Vamos falar de outro caso grave. Em Ubaporanga, um motociclista de 59 anos morreu ao perder o controle da direção da motocicleta que ele pilotava. Mauro Martins seguia sentido a cidade de Caratinga, perdeu o controle e caiu na pista. A Polícia Rodoviária Federal acredita que outros veículos não conseguiram desviar do corpo. Equipes da Eco Rio Minas sinalizaram o local até a retirada de Mauro. O trecho da BR-116 é considerado o perímetro urbano da rodovia em Ubaporanga. As causas da queda serão investigadas.